Gucu! Aí! Pedro Sampaio! Gucu! Eu mesmo PK! Eu sou o Pedro Sampaio! Oi! Eu sou o Gucu! Mas agora vai rolar o quiz! Comida pra animais! Pilha de livros! Extintor! Mala de ferramentas ou pneus! A gente vai simular aqui umas situações complicadas que acontecem no carnaval. Primeira pergunta. Você está com um crush no bloco e alguém flerta com você. O que você faz? A. Finge que não viu. B. Dá o perdido... Ai, é mancada, hein? C. Vê com o crush se ele topa um trio e tô... E D. Tô muito louco nem percebo. Mano, tô muito louco nem percebo. Segunda pergunta. Você está no trio elétrico e uma fã te faz um sinal sugestivo. O que é que você faz? Desce do trio na hora, ignora, pede pra alguém arranjar o zap dela ou você acha que não é com você. Mano, tô muito louco nem percebo. Terceira pergunta. Você... Você se perde dos seus amigos durante o bloco ou tri elétrico. O que você faz? A. Vai pra casa. B. Liga pra todo mundo desesperado. C. Faz novas amizades. D. Sem amigos, se ninguém viu, não aconteceu. Mano, tô muito louco nem percebo. Eu nem lembro das coisas que eu faço no carnaval direito. Tô muito louco nem percebo. E eu vou criar mini playlist de três músicas exclusivas agora para vocês. Os temas são... Vamos começar. Pra namorar. Música de apaixonado. Essas músicas eu selecionei vindo pra cá no carro, tá? Realmente são as que eu quis mesmo. Agora pra malhar. Solta. Essa música é muito animada. É uma das que eu mais gosto assim. Pra malhar não tem erro. Agora... Pra dançar. Solta. Não tem música melhor pra dançar, pode ter certeza. G. C. C. Coreografia. Machucando. Para o verão e carnaval. Solta! Clássica! Carnaval, tudo a ver Da Bahia É isso aí, eu acho que tem tudo a ver com a Bahia essas duas músicas, principalmente essas duas músicas tem tudo a ver com a Bahia Agora eu vou ter que fazer uma brincadeira em inglês, só que é o seguinte é cantar um clássico do Axé, mas em inglês solta aí, galera O color da cidade é eu O som da cidade é eu O color da cidade é eu O som da cidade é eu Vai rolar uma brincadeira onde eles vão colocar aqui uns hits pra gente ouvir E eu vou rimando em cima desses hits Ligou? Então pega a visão de mais ou menos como é que é o pique Primeira música Vem não demora Fica comigo A noite toda Perde a hora Vem não demora Se eu te ligar você me atende Se você me fizer sofrer Que os cria vai ficar suave Eu te amava não posso negar Também sofria não posso mentir Eu te amava não posso negar Porque eu faço o freestyle que vem na mente agora Te tiro da minha vida e volta a minha paz Fim de semana é de lei Que os cria vai ficar suave Fim de semana é de lei Também sofria não sofro mais Fica comigo a noite toda Perde a hora Que nós dá um rolé de nave Tô muito louco nem percebo